E aí galera do meu YouTube aqui em Bazar falando Estou trazendo mais um vídeo de Fortnite aqui no canal Jogando com a skin Arlequina Jogando no esquadrão com os amigos E se você quiser me apoiar na loja de itens É só vir aqui em Apoie um Criador ali embaixo Escrever meu código de apoiador em Bazar, RdLine e PST Aceitar, já vai estar me apanhando na loja de itens E muito obrigado a todos que estão sempre ajudando aqui no meu canal Se não está inscrito no canal se inscreve ali Deixa o like para valorizar o serviço aqui no canal Deixa o vídeo rolar, já está rolando Você está dando muito rápido isso aí Sério? Boa Beleza de bala de tudo, vocês tem? É, eu já estava pedindo a tira Que a menina ganhou um pouco da atura ainda Tocou pouco De tudo, eu toco pouco Pode ser quatro balinhas só Ah, ok Eu peguei Eu peguei Eu peguei Mentira que foi disso Eu peguei Meu Deus Meu Deus Que vestido Já é um baluquinha Não, sabe quando o boneco vai arrolar da escada? Quando ele vai cair? Um pouquinho Sabe quando a gente vai cair de uma punta e o boneco vai arrolar? E aí Tchau, tchau. Caraca. Que merda, hein. Buguei. Sério? Ah, agora buguei. Ó, tem mais mira aqui, ó, sobrana. Vamos sair, ó. Ih, ó que eu achei aqui, ó. Ó que eu achei. Tchau. O que perdeu. Tem cor de mina tirolesa. Tirolesa. Ó, ó, eles tão trechando. Tão tudo subindo. Tão tudo subindo. Ó, eles tão trechando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero morrer. Sai dai, sai dai, vamos para safe 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 safe... Quem? Alguém morreu lá. Vai ganhar cheia. Ah, velho Ah, ele está na safe Nossa, velho Eu estou na safe Eu estou na safe Eu estou na safe Olha, tem mais um kit aqui Vem, 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 vem Eu tenho um quadra de um Eu estou na safra O que é isso? O que é isso? Não tá na vida Tá na vida, tá na vida Eu pego o peixe outro copo Ele tá aqui me atacando Ele tá comigo Eu tenho coisa Acho que eu tô pensando que vai destruir Hummm Filho do mapa O cara me atirando Ali, ali, ali 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 É Sofa Meu Deus Meu Deus Força Clipa, velho Deitei de novo 262 na volta Eu cheguei aqui Tô 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 Deitei um Deitei um Deitei um Ele vai reviver Ele vai reviver, tô falando Ruxa,次 Boa hein, Victor o cara é ruim já, só que eu tava sem vida boa hein Vitor, eu jogo muito boa pega uma tela dele nossa, eu vou falar se ele pôr ali, morre gente correu tem outro ainda aqui, 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 ó, o cara extrai a área e a bazuca aí eu não tenho mini eu tenho, vem, vem, se aproxima ah, você já tava dando bazuca vou largar dois mini pega, pega, toma, toma a gente mais um, a gente mais um dá pra ganhar, dá pra ganhar só não confiar muito assim, né caramba, o o Arthur tá de boa, de material tá com medo, tá com medo consórcio de ferro, consórcio de ferro, galera ferro é melhor pra, porque ele vai suir aí vai demorar tá bom não bicho, não vale a pena vem comigo tá deidando nele nossa, sem bater a beleza tá da madeira nossa, sem bater a beleza tá do frio aí em vida, tá tá do frio aí em vida, tá ele tá destruindo em vida quer destruir em baixo? não, é acho que tem que poder derrubar ele ah, tá ganharam pincher desceu matei boa vai emprestar quem sabe jogar, velho jogou muito, pincher aí ó não enfrenta quem joga bem se gostou não está inscrito no canal se inscreve ali deixa o like pra valorizar o seu inscrito no canal compartilhe com todos os seus amigos muito obrigado por tudo todo dia melhor sempre a quem vai andar falando nós nos encontramos nos próximos vídeos até a próxima e fui águia acredite que você pode voar na brisa do fortnite oh yes é